O fato mais recente diz respeito à fraude em um parecer feito pela diretora de mobilidade urbana diz respeito a um projeto relativo a projetos da Copa do Mundo que trocaria o uso de uma linha rápida de ônibus pelo chamado VLT em Cuiabá. Eu tenho em mãos dois documentos, facsímile de dois documentos. O primeiro deles é do dia 8 de agosto de 2011. É uma nota técnica, 123 de 2011, que está na página 139. Contrário à aprovação do projeto de Cuiabá, que custa R$ 1,2 bilhão. O documento foi assinado pelo analista de infraestrutura Igor Guerra. Ele considera, na sua nota técnica, como conclusão que a função de não haver uma posição clara sobre melhor tecnologia, especialmente pelo fato da escolha de um empreendimento ter ordem de investimento de mais de R$ 1 bilhão, impactar nos dois principais eixos, etc., ele faz a análise e não recomenda a adoção da proposta de mudança do sistema, que implicaria um aumento de despesas da ordem de R$ 700 milhões. Esta é a nota técnica assinada por Igor de Oliveira Guerra, analista de infraestrutura. E depois, a nota que substituiu. Esta nota técnica foi excluída e deu lugar a esta outra nota técnica, que é semelhante na forma, que tem a mesma data, 8 de agosto de 2011, e que é assinada pela gerente de projetos Cristina Maria Soja, e por Luísa Gomidi, de Faria Viana, diretora de mobilidade urbana. Então, tem o mesmo número, a mesma data, na mesma página, e é diferente. Nesta nota técnica, o estudo indica fatores favoráveis à implantação do VLT. E o senhor Igor prestou depoimento na Polícia Federal, onde confirma a fraude. E se justifica que, para se defender, denunciou. Ele diz que, a partir do dia 6 de outubro, ele apresentou o resultado de sua análise, da análise da CGU, que seria uma nova nota técnica. Na análise, o depoente verificou que a análise da CGU coincidia com os pontos da sua análise inicial. Ou seja, havia coincidência entre a posição dele como técnico e da CGU. Ele disse que teve quatro dias de desgastantes conversas com Cristina Soja, pois o depoente se recusou a alterar a nota técnica que já tinha produzido. Ele foi instado a alterar a nota técnica e se recusou. E disse aqui que foram quatro dias de desgastantes conversas. Isso que eu peço a vossa excelência que preste atenção. A Cristina dizia que a posição do órgão tinha que estar em sintonia com a decisão do governo, que não poderia constar a discordância no processo. Ou seja, há uma insinuação de que a decisão era do governo e que ela, Cristina, cumpriu apenas uma determinação superior para alterar a nota técnica e documentar uma fraude. Porque é a documentação de uma fraude. É a substituição de uma nota técnica por outra, com uma esperteza explícita que acabou sendo denunciada pelo fato do senhor Igor tentar se proteger, uma vez que todos nós sabemos que há uma comissão do Ministério Público Federal encarregada de acompanhar os eventos que dizem respeito à Copa do Mundo. Portanto, a nota técnica destinava-se a subsidiar uma decisão do governo. Enfim, ele se recusou a alterar a sua nota técnica e a consequência foi a fraude denunciada. Ele afirma que, provavelmente, esta alteração, a nota técnica que substituiu com a mesma data, na mesma página, com assinaturas diferentes e textos diferentes, mas com a mesma forma, na opinião dele, teria sido assinada por volta do dia 26 de outubro. Consta, embora conste a data de 8 de setembro, teria sido assinada por volta do dia 26 de outubro, porque nessa data foi feito xerox de todo o processo. Portanto, no dia 26 de outubro, fez xerox do processo e se documentou a respeito. Ele afirma que não é normal ou comum no Ministério que isso nunca foi feito anteriormente. Enfim, o que nós queremos, obviamente, saber é se o ministro participou disso, porque uma obra ou um empreendimento que tem o seu valor elevado em cerca de 700 milhões de reais, supõe-se que o ministro tem participação direta, porque é a autoridade principal do Ministério, é o principal responsável. Soa estranho imaginar que uma decisão dessa natureza não passe pelo ministro. Nós queremos indagar sobre a responsabilidade de V. Exª neste episódio, se V. Exª assume a responsabilidade, se foi uma decisão do governo, se V. Exª cumpriu determinação da Presidência da República, enfim, se houve uma solicitação oficial do governo para que o ministério procedesse desta forma, agindo... Porque não há, ministro, sem nenhuma ofensa, com todo o respeito, não é? Isso é uma fraude, é uma fraude documentada, que precisa ser, mais do que explicada, condenada, punida. Tem que haver responsabilização. Se não foi responsabilidade de V. Exª ou de autoridades superiores do governo, quais foram as providências adotadas depois do conhecimento do fato? E, evidentemente, eu creio ser muito importante, porque aqui há uma afirmação, através do depoimento no Ministério Público Federal, de que foi uma decisão do governo e que havia necessidade de alterar a nota técnica em consonância com a determinação do governo. Portanto, seria uma fraude avalizada pelo governo. E é esta a questão essencial desse fato que nós gostaríamos que V. Exª esclarecesse. São questões essenciais. Se foi determinação de V. Exª, se V. Exª tomou conhecimento, se concordou com a decisão, se o procedimento foi avalizado por V. Exª e se houve determinação superior para que esse fato ocorresse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.